Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender como resolver questões de matemática e raciocínio lógico para a provinha do TJ. Domingo é o grande dia e, com certeza, com essa revisão final, você vai decolar. Com o método MPP, eu garanto, eu garanto que você vai decolar. Você vai chegar grandão no domingo e vai arrebentar na prova do TJ. Mas eu sei que você é aquele aluno pessimista, está cheio de interrogações na sua cabeça e você já está com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas, Marcão, mas isso é possível? É possível aprender nessa reta final, aprender a resolver questões de matemática e raciocínio lógico? Isso é possível? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tria de dométodo MPP, como a nossa aluna Yasmin teve. É isso aí. Como a nossa aluna Yasmin teve. Olha o que aconteceu com ela. Eu saí de duas reprovações para ser aprovada com 90% de acertos no TJ com o método MPP. Então, é possível sim, tá? Mas só é possível por causa da tria de dométodo MPP. Quem sabe ajuda, né? O que é a tria de dométodo MPP, família? Vamos lá. Já está tudo aí no material. Então, baixe o material da aula. Já está tudo aí bonitinho para você no material. É só você ir seguindo aí o pagode. Então, vamos lá. São três simples técnicas, ó. São três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensinam como sair do zero e gabaritar matemática e raciocínio lógico no TJ em apenas sete semanas. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Então, mais para frente, eu vou falar do nosso curso. Vai ter uma provinha agora no domingo. E vai ter outra prova para o TJ em julho. Se eu não me engano, é julho. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Se realmente é no mês de julho, a próxima prova. Já tenho tudo aqui anotado, mas é um monte de coisa na cabeça do tio Marcão. A próxima provinha, né? Essa agora é para a capital. E a próxima é para o interior, que é dia 2 de julho. Então, família, é isso. Para você que vai se preparar para esse outro concurso, temos aí a ponte para o seu sucesso. Mas, mais lá na frente, eu falo com mais detalhes do nosso curso. Beleza? Agora, eu vou falar das três técnicas, né? Das nossas três técnicas que fazem o método funcionar. Então, vamos lá. Primeira, segunda e terceira. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira, segunda e terceira. Primeira técnica do método MPP. É o método 250 ou método das marcações. Para que serve o método 250, família? Quem sabe ajuda, né? Para que serve o método 250? Com a primeira técnica, você aprende a interpretar. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso, para os nossos alunos, é interpretar. Legal? Então, de cara, você já quebra essa objeção no nosso curso do TJ. Qual é o próximo passo? Resolver. São etapas agoniadas. Próximo passo é resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver as questões. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é muito natural, né? De tanto você estudar, de tanto você revisar determinado assunto, você acaba memorizando ali os macetes. Você acaba memorizando os bisus de prova. E isso faz você acertar, no curto prazo de tempo, 80% ou mais das questões. E a terceira técnica, Marcão, Sambar e Love, para que serve? Vamos lá, é o nosso diferencial. É a nossa essência. Técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, é muita prática. E isso, né? Essa junção dessas três técnicas, você seguindo esse passo a passo, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora, sem quiri-quiri-corococó, agora que você já sabe a tríade, vamos aplicar e aprender com o método MPP na nossa revisão final para essa provinha de domingo do TJ. Vamos lá. Primeira questão na tela. E você já sabe como começa a parada, né? Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Ó, método 250 neles. Então, primeira coisa é interpretar. Então, método 250 neles. Vamos lá. Começando aqui a parada. Considere falsa a afirmação. Se Débora é feliz, então, ela não é analista de redes. Dessa forma, pode-se concluir corretamente que, cara, questãozinha muito batida na Vunesp, né? Questãozinha, né? De tabela verdade. Então, interpretando, essa questãozinha aqui é uma questãozinha clássica sobre tabela verdade. Como é que eu sei que a questão é sobre tabela verdade? Por causa dessa expressão aqui, ó. Falsa. Considere a afirmação falsa. Então, sempre que ele falar que uma afirmação é falsa ou verdadeira, cara, batata. Questãozinha é sobre tabela verdade. Legal? Então, primeira etapa, ok. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Qual é o macete? Qual é o bizu? Para resolver uma questão de tabela verdade. Tem que saber a tabuada lógica dos conectivos. Tem que saber a tabuada lógica dos conectivos. É isso aqui que você precisa saber para detonar a prova do TJ. O E. Vamos lá. Tabuada do E. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Isso daqui tem que estar na tua cabeça, cara. Ó, tabuada do O. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Tabuada lógica do O. ou iguais, dá F, diferentes, dá V. Tabuada lógica do C, então. Vera Fischer é falsa. Caso contrário, dá verdadeiro. O que significa Vera Fischer é falsa? V com F dá F. Então, é um mnemônico para você memorizar. Vera Fischer é falsa. V com F dá F. E o C e somente C, ó, dando uma pincelada aqui, né? iguais, dá V, diferentes, dá F. Então, eu vou pedir gentilmente que você dê um print aqui na tela, né? Você já fique com essas informações, né? Melhor dizendo, com esses bizus, né? Aí do seu lado, porque isso daí vai ser fundamental para a gente matar as questões. Vou até molhar aqui a palavra. Agora que você já deu o print, ou anotou, vamos detonar a questão. Olha aí, ele está falando que essa afirmação aqui é falsa. Não é isso? Quando o C, então, dá falso? Em qual situação o C, então, dá falso? Quando aparece a Vera Fischer. Acabei de falar isso com vocês. Em outras palavras, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, partindo dessas premissas, partindo dessas valorações que eu acabei de encontrar, nós vamos encontrar a resposta. Vamos analisar a letra A. Olha o que a letra A está dizendo. Débora não é feliz. Bom, Débora é feliz é verdadeiro. Então, Débora não é feliz só pode ser o quê? Falso. Ou, ou, Ana é analista de redes. Ana é analista de redes. É falso. Então, tudo é uma consequência dessa afirmação. Aí, eu vou fazer aqui o cálculo. Aí, eu tenho que estar catabuada na cabeça. Falso com falso no ou vai dar o quê? Falso. Por quê? Para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, a letra A está fora. Aí, vamos lá. Letra B. Débora não é feliz. Você já sabe que isso é falso. E não é analista de redes. Isso daí também é falso. Falso com falso no E vai dar falso. Você já sabe que vai dar falso. Por quê? Para dar verdadeiro no E, tem que ser tudo verdadeiro. Aí, tem que estar com tudo na cachola. Vamos lá. Débora não é feliz. Isso é falso. E é analista de redes. Bom, não é analista, é falso. É analista, só pode ser verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Letra D. Engole o choro e se embora. Débora é feliz. Isso é verdadeiro. E? Ana não é analista. Ana não, né? Se esmei com Ana. Estou falando Ana, é mole? E ela não é analista. Isso é falso. Tá? Perdão aí. Se esmei com Ana. Então, verdadeiro com falso no E, já sabemos que o resultado é o quê? Falso. E analisando aqui a letra E, que com certeza é o nosso gabarito. Mas vamos lá. Tirando a prova real. Débora é feliz. Verdadeiro. E é analista de redes. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E, vai dar verdadeiro. Então, nosso gabarito é a letra E. Marco o V da vitória e se embora. Letra E de eu vou passar no TJ São Paulo. Legal? Vamos lá. Próxima questão na tela. Tudo questãozinha da banca. Tudo questãozinha da Munesp. E você já sabe. Sublinhar para interpretar. Primeira técnica do método. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. A afirmação, que é logicamente equivalente à afirmação. Enfrento meus desafios ou fico em casa dormindo. É. Vamos lá. Analisando aqui a questão, sem quiri, quiri, corococó. Essa é uma questão de equivalência lógica. Essa é uma questão de equivalência lógica do ou, do conectivo ou. Essa é uma questão de equivalência lógica do conectivo ou. E para resolver uma questão de equivalência lógica do conectivo ou, você tem que lembrar do Neymar. Vou até escrever aqui. Menino Ney. Você tem que lembrar do Neymar. Porque a equivalência do ou é exatamente isso daqui. O Neymar. Eu até brinco nas aulas. Eu falo que é o Neymar voltando. Se na ida o C então vira ou, é só você pensar nisso. Equivalência lógica do C então. É o que você, com certeza, resolve mais exercícios nessa pegada. Equivalência lógica do C então. Aí você já sabe, pô, na equivalência do C então, na ida, tô na ida. O C então vira ou. Pô, se o C então vira ou, na volta, o ou vira o quê? O C então. Então, agora, o ou vai virar o C então. É a mesma jogada. Resumindo, é a mesma jogada. Só que agora o ou é que vira o C então. Vamos lá. Vamos aplicar a regrinha. Ó, tá aqui, ó. Se liga. Enfrento meus desafios ou fico em casa dormindo. Ó, ele quer a afirmação equivalente. Qual é o bizu? Ó, o Neymar. Mas pra aplicar o Neymar, eu tenho que trocar o ou, conectivo ou, pelo C então. Então, primeira coisa. Troca o ou pelo C então. Bom, e depois, tio Marcos, bota o Neymar pra jogar, ó. Bota o menino Ney, ó. Bota o Neymar pra jogar. Nega a primeira. Mantém a segunda. Acabou. Aí eu vou negar aqui a primeira, ó. Tá aqui, ó. Enfrento meus desafios. Negando vai ficar não enfrento meus desafios. Mantém a segunda. Mantendo a segunda vai ficar, fico em casa dormindo. Então, fazendo aqui a leitura da equivalência, teríamos o seguinte, ó. Se não enfrento meus desafios, então, fico em casa dormindo. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B. Letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Olha que lindo. mais uma questãozinha aí pra conta da Banca Munesp. Quem tá curtindo a aula, dá um berro. Dá um grito, não. Dá um berro aí no chat. Eu! Vamos lá. Eu! Vamos lá. Eu, 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 eu. quero sentir o termômetro aí da galera. Molhei aqui até a palavra pra dar um tempo aí pra você colocar. Vamos lá. A galera tá curtindo, né? Então, vambora. Tem muita, né? Tem muito, muito exercício aí pra gente quebrar, pra gente detonar nessa revisão. Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. A negação da afirmação. Todos estão comigo ou sairei sozinho. É a afirmação. Então, vamos lá. interpretando aqui, ó. Sem muito lerolero. Essa é uma questão de negação. Essa é uma questão de negação do conectivo ou. Olha o carinha que tá ali no meio. É o ou. Então, é uma questão de negação do conectivo ou. Interpretou? Resolve. Técnica R. Qual é o bizu pra negar o ou? Aí, você vai lembrar do mantra MPP. Você vai lembrar do mantra MPP. Troca o ou pelo e e faz nenê. Troca o ou pelo e e faz nenê. O que que seria nenê? Né? Negar tudo. Troca o ou pelo e e faz nenê. O que que seria nenê? Negar tudo. Então, vamos lá. Aplicando aqui o macete. Troca o ou pelo e e faz nenê. O que que seria esse nenê aí, Marcão? Negar tudo. Você vai negar as duas partes. Ó, negação do todo. Qual é a negação do todo? Tô à vontade, hein? É o péia. É o péia. Mas não. Qual é a negação de sairei sozinho? Mas se não, sairei sozinho. Então, vamos lá. Olhando aí as opções. Qual a opção que você marcaria? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos ver se você entendeu o macete de troco ou pelo e e faz nenê. Vamos lá. Vou te dar alguns segundinhos aí. Porque, cara, é batata. Pô, pode ser a letra A? Pode ser a letra A? Não. Não pode ser a letra A. Ó, ele usou o ninguém e ainda manteve o O na parada. Pode ser a letra B? Também não. Porque ele não usou o péia, mas não e manteve o O na parada. Pode ser a letra C? Também não. Porque ele não negou. Ó, ele não negou. Pode ser a letra D? Também não. Porque ele não usou o ninguém. Então, só por eliminação você mataria a questão. A única opção que está correta é a letra E. Olha lá. Alguém não está comigo. Ó, é o péia, mas não. Alguém não está comigo. E negou a segunda. Não sairei sozinho. Então, gabarito letra E. O que significa o péia, mas não para os desavisados? Pelo menos, existe e algum. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que tem três maneiras de negar o todo. Pode ser pelo menos, existe, ou algum. Pelo menos, existe ou algum que não é. Então, existem três maneiras de negar. Nesse caso aqui, ele usou o algum. Beleza? Então, a única opção correta é a letra E. Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Cuxilou, cachimbucá, hein? Vamos lá. Revisão final, hein? sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Aí, todo mundo está vendo aí. Temos quatro afirmações aqui. A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente que então, estamos diante aqui de mais uma questão sobre tabela verdade. Mais uma questão sobre tabela verdade. E para resolver a questão sobre tabela verdade, qual é o bizu? Qual é o macete que eu tenho que usar? Qual é o comando? Ô, Marcão, para resolver uma questão de tabela verdade, tem que saber a tabuada lógica dos conectivos com o método MPP. Então, tem que saber a tabuada lógica dos conectivos com o método MPP. Está aí no material. É só você baixar no material que você vai ver a tabuada lógica. Então, baseado naquela tabuada, a gente vai matar mais uma questão. Ele está falando que todas essas afirmações aqui são verdadeiras. Cara, sempre cai uma dessas nas provas da BUNESP. Então, vamos lá. José é encanador. A quarta proposição, a quarta afirmação. José não é encanador. como ela é uma proposição simples, partindo dessa afirmação, eu vou encontrar o valor de todas as outras. O bizu é você sempre procurar uma proposição simples. Porque, baseado nessa proposição, você consegue encontrar o valor de todas as outras. Está legal? Então, está ali. Até marquei de amarelo aqui. José não é encanador. é o nosso estátia. Isso é verdadeiro. Então, José é encanador só pode ser falso. Só pode ser falso. Só que aqui é o C, então. Aqui é o C, então. Aí entra a tabuada lógica. Ele está falando que essa afirmação é verdadeira. Então, para o C, então, para uma condicional da verdadeira, não pode aparecer V com F. Para uma condicional da verdadeira, para o C, então, da verdade, não pode aparecer V com F. Por quê? V com F dá F. Então, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda parte é falsa, para não aparecer V com F, a primeira parte tem que ser falsa. Então, Luiz é chaveiro, é falso. Só que essa frase aparece na de cima. Olha o efeito dominó. Só que agora, é o ou que está na parada. para dar verdade no ou, não pode aparecer F com F. Porque F com F dá F. Então, se a primeira é falsa, a segunda tem que ser verdadeira. Então, Mário é eletricista, é verdadeiro. Estou com a tabuada na cabeça. Se Mário é eletricista, é verdadeiro, Mário não é eletricista, só pode ser falso. É o efeito cascata, efeito dominó. E você já sabe, no C, então, para dar verdade, não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é falsa, a segunda tem que ser falsa. só que a segunda parte é uma proposição composta. Pedro é pedreiro e José não é encanador. José não é encanador, eu já sei que isso daqui é verdadeiro. Ó, isso daqui é verdadeiro. Só que a proposição composta é falsa. Então, para dar falso no e para dar falso no e com o segundo verdadeiro, a primeira parte tem que ser falsa. Obrigatoriamente, a primeira parte tem que ser falsa. Para dar falso no e com a segunda parte verdadeira, a primeira parte tem que ser falsa. porque para dar falso no e não pode ter v com v. Então, você já tem que partir dessa premissa. Então, feito a análise, agora vamos encontrar a resposta. Analisando aqui a letra a, Luiz é chaveiro? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Isso é falso. e Pedro é pedreiro? Pedro é pedreiro, também é falso. Então, falso com falso no e vai dar falso. Então, a letra a está fora. Letra b de Brasil. Mário não é eletricista. Isso é falso. E Luiz não é chaveiro. Bom, Luiz é chaveiro é falso. Então, Luiz não é chaveiro, só pode ser verdadeiro. Falso com verdadeiro no e vai dar falso, porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Engole o choro e se embora, hein? Letra C C de churrascão Mário é eletricista Mário é eletricista está aqui, é verdadeiro. E Luiz é chaveiro Luiz é chaveiro aí eu vou olhar ali, Luiz é chaveiro é falso. Verdadeiro com falso no e vai dar falso. letra D Pedro não é pedreiro bom, Pedro é pedreiro é falso, então Pedro não é só pode ser verdadeiro. E Luiz não é chaveiro bom, Luiz é chaveiro é falso, Luiz não é chaveiro é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no e vai dar verdadeiro. Então gabarito letra D marco V da vitória e se embora. Legal? Questãozinha também muito batida nas provas da Vunés com certeza vai cair uma dessa aí. Vamos lá, continuando aqui com o pagode hein, chora não hein bebê, tá na metade da aula, não chora não, vem comigo, sublinhar para interpretar método dois cinquenta neles, ó. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Aí todo mundo tá vendo aí três afirmações. A partir dessas afirmações e seus respectivos valores lógicos, é correto afirmar, então falou em valor lógico, cara, falou em tabela verdade. Tô te ensinando a fazer a provinha. Cara, falou, a questão tá falando ali de valores lógicos, cara, já tem que tá com gatilho acionado, tabela verdade. Essa questão é de tabela verdade. E pra resolver uma questão de tabela verdade, tem que saber a tabuada lógica dos conectivos com o método MPP. Então, vamos lá, ele tá falando aqui que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Vamos lá. A primeira, ele tá falando que a primeira é falsa. A primeira é o C, então. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Coloca aí no bate-papo pro tio Marcão. Vou até molhar a palavra aqui, vou me abençoar. Vamos lá. Qual é o único caso, só tem um caso, já tô te dando o bizu, só tem um caso, então, qual é o único caso no centão que dá falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vera Fischer é falsa. É isso? Vera Fischer é falsa. Então, Ana é bonita é verdadeiro e Beatriz é simpática é falsa. Só que Beatriz é simpática aparece aqui na segunda afirmação. Então, eu já sei que isso daqui é falso. Só que agora é o ou. Então, para dar verdade no ou não pode aparecer V com F. Perdão. Para dar verdade no ou não pode aparecer F com F. Por que? F com F dá F. Então, se a primeira parte é falsa, para não aparecer F com F, a segunda parte tem que ser verdadeira. Então, Cláudia Orgulhosa é verdadeira. Aí, eu vou meter Ficha aqui, vou passar para a terceira. Só que a terceira é o centão. De novo, centão dando resultado falso. Para dar falso no centão, tem que aparecer a Vera Ficha. Primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Baseado nisso, de novo, eu vou brincar aqui. Letra A, Ana é bonita. Isso é verdadeiro. Está tudo aqui. Isso é verdadeiro. E Cláudia não é orgulhosa? Cláudia é orgulhosa é verdadeiro. Cláudia não é orgulhosa é falso. Então, verdadeiro com falso no E vai dar falso. Então, está fora. Beatriz é simpática? Isso é falso. Beatriz é simpática é falso. E Daniela não é arrogante. Bom, Daniela é arrogante é falso. Então, Daniela não é arrogante é falso. Daniela não é, só pode ser verdadeiro. Então, falso com verdadeiro no E vai dar falso. falso. Aí, engole o choro e se embora. Se embora. Esther não é humilde. Bom, Esther é humilde, é verdadeiro. Esther não é humilde, só pode ser falso. Ana é bonita. Ana é bonita, já sabemos que é verdadeiro. Então, falso com verdadeiro no E vai dar falso. letra D. Ana é bonita, isso é verdade. E Esther é humilde, isso também é verdade. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Então, cabarito, letra D, marca o V da vitória e vai ser feliz. Olha só como o método MPP a história é diferente. Olha como tudo funciona quando você tem um método. E para mostrar para você que o nosso método realmente funciona, quero mostrar isso principalmente para os infiéis. É o momento de descontração, tem muito conteúdo ainda para a gente ver, mas é aquele momento para a gente relaxar um pouquinho, para mostrar para você que não acredita. Cara, olha esse relato, mais um relato de uma aluna nossa, Alessandra Santos, olha o que ela enviou para a gente, vocês merecem, vocês são sensacionais, agradeço por ter essa oportunidade de estar aqui assistindo essa aula, acabei de fazer a prova do TJ e acertei 8 de 10 de raciocínio lógico, então é o que eu profetizo para você domingo, na verdade nem 8 de 10, profetizo 10 de 10, quem acredita é só dizer amém, 10 de 10, é isso que eu profetizo para você nesse domingão, legal? Mas se você está pensando só no próximo concurso do TJ que vai rolar dia 2 de julho, dia 2 de julho, cara, não perca tempo, está aqui o nosso curso, para esse agora de domingo não tem jeito, agora, Marcão, estou pensando no próximo concurso, eu quero estudar o próximo concurso do TJ para o concurso de julho, eu te indico esse curso aqui, é esse curso aqui que vai te aprovar, por quê? Olha o que nós oferecemos, você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, raciocínio lógico e o principal, toda aula você terá o suporte tirar dúvida do aluno, você não está sozinho, todo o curso do matemática para passar tem o suporte tirar dúvida do aluno, e um adendo, além do suporte, você tem um chat dentro da plataforma, e o curso do TJ, ele está com, cara, com vários bônus, olha aqui, bônus 1, CTP, bônus 2, um sex, bônus 3, 14 simulados, bônus 4, CTP de português, bônus 5, cronograma do zero ao gabarito em sete semanas, e bônus 6, mais seis meses de acesso, ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis, então é quantia de padaria, se somarmos aqui tudo que nós oferecemos, né, incluindo todos esses bônus, seu curso sairia por mais de mil reais, quase dois mil reais, mas hoje você vai levar tudo isso por 12 de 30 e 72, tá, a gente manteve aí o valor, tá, para a próxima, né, para o próximo concurso, então se você tem interesse, clica aí no link, tá, que a Suelen aí está colocando, já clica aí para você comprar o curso e chegar grandão em julho, tenho certeza que a provinha de julho você vai arrebentar, legal? Vamos lá, agora voltamos aqui para a nossa revisão final, sublinhar para interpretar, ó, são várias questões, método 250 neles, o MPP com certeza não iria te abandonar, vamos lá, Roberto, Erasmo e Vanderlei são cantores, cada um deles tem um veículo, um sedã, uma picape e uma SUV, cada um canta um gênero, axé, pagode e sertanejo, aí vem, sabe-se que Vanderlei não possui picape e não canta axé, o cantor que possui o sedã é o cantor de axé, Roberto é cantor de pagode, a partir dessas informações, então analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre associações lógicas, né, sempre que rolar essa correlação, né, de pessoas com alguma coisa, o probleminha é de associações lógicas, e para resolver, técnica R, para resolver, qual é o bizu? Você tem que construir uma tabela, você vai construir uma tabela de associação, uma tabela de correlação, aí você, tudo que for falado no problema, você vai jogar dentro dessa tabela, aí você vai organizar o problema, e vai conseguir resolver de uma forma muito mais tranquila, então vamos lá, para cima deles, está aqui as pessoas, Roberto, Erasmo, e Vanderlei, aí eu vou correlacionar com o que? Com os automóveis, não é isso? Os veículos, ó, sedã, picape, e um SUV, e com o gênero musical, um é cantor de axé, o outro é cantor de pagode, e o outro é cantor de sertanejo, aí eu vou construir minha tabelinha aqui, mandraque, ó, aí, cara, é rabiscão, dá até o jeito aí, na prova não tem régua, então vamos que vamos, você vai montar a tabelinha, aí tudo que for falado no problema, você vai colocar na tabelinha, simples assim, vamos lá, ó, tá aqui, a parada começa aqui, ó, Vanderlei não possui picape, ó, Vanderlei não possui picape, e não canta axé, Vanderlei não possui picape, e não canta axé, beleza, o cantor, que possui sedã, é o cantor de axé, então, com certeza, esse cara, que ele tá falando aí, não é o Vanderlei, então, com certeza, o Vanderlei, não tem o sedã, como é que eu sei, que o Vanderlei, não tem um carro, sedã, porque ele não é, cantor de axé, eu já sei, que ele não é, o cantor de axé, então, por eliminação, se o Vanderlei, não tem o sedã, não tem a picape, ele só pode ter o que, uma SUV, então, tem que marcar isso aqui, ok, eu vou validar, essa informação, ok, Vanderlei, tem uma SUV, mas, qual é a malandragem aqui, sempre que você marcar o ok na tabela, você vai eliminar linha e coluna, porque, esse tipo de questão, não acumula, só o Vanderlei, pode ter a SUV, mais ninguém, então, sempre que você marcar o ok, você vai eliminar, linha e coluna, da parte da tabela, que você está associando, e, usando aqui, mais uma informação, que já ia passar batida, Roberto é cantor de pagode, aí, eu vou marcar isso na tabela, ó, Roberto é cantor de pagode, ok, só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna, aí, vai aparecer nos outros, ó, o que sobrou para o Vanderlei? Sertanejo, ok, vou eliminar linha e coluna, o que sobrou para o Erasmo? Axé, ok, já está ali, linha e coluna, só que uma coisa vai puxando a outra, ele falou, que o cantor que possui o sedã, é o cantor de Axé, então, só pode ser o Vanderlei, ele está falando ali do Vanderlei, então, com certeza, né, ele está falando ali do Vanderlei, é mole, viajei, volta a fita aí, o cantor que possui o sedã, é o cantor de Axé, então, ele só pode estar falando do Erasmo, né, o inimigo tentou agir aqui, ele só pode estar falando do Erasmo, porque o Erasmo, é o cantor de Axé, então, com certeza, o Erasmo, ele tem o sedã, ele tem o sedãzinho, ok, vou eliminar, linha e coluna, e o que que sobrou ali para o Roberto, picape, então, tudo lindo, Roberto, ele tem uma picape, toca pagode, Erasmo, ele canta, ele tem o sedã, e canta Axé, e o Vanderlei, ele tem uma SUV, e canta sertanejo, vamos lá, olhando aqui as opções, qual você marcaria, vamos lá, qual opção você marcaria, olhando aqui as opções, vou marcar, olhando aqui as opções, gabarito só pode ser a letra D, Erasmo, canta Axé, e Roberto, possui uma picape, então, sem Lero Lero, marco o V da vitória, e se embora, passamos aí para a próxima questão, vou ficar de cantinho aqui, para não tapar o exercício, vamos lá, sublinhar para interpretar, método 250 neles, considere o padrão de regularidade, da sequência, que apresenta os sete primeiros termos, do sétimo termo em diante, a sequência se repete, logo, o termo da sequência, que ocupa a posição, 3, 3, 3, é, 3.333, é, então, vamos lá, família, essa é uma questãozinha, de raciocínio sequencial, que envolve a ideia de ciclos, como é que eu sei que envolve a ideia de ciclos? por causa da repetição, aqui, vai se repetir de quanto em quanto? De 6 em 6, então, é a ideia de repetição, se tem uma ideia de repetição, é uma questãozinha de ciclos, e para resolver, técnica R, para resolver, eu vou te passar o macete, em três passos, tá, primeiro passo, achar o tamanho, do ciclo, de quanto em quanto, está se repetindo, então, olhando aqui, já coloca aí no chat, para o tio Marcão, está se repetindo, de quanto em quanto? Ô Marcão, está se repetindo, de 6 em 6, então, o tamanho do ciclo, é 6, segundo passo, você vai fazer uma conta, você vai fazer uma conta, você vai fazer uma continha, você vai pegar a posição, que ele está pedindo, e vai dividir pelo tamanho do ciclo, então, 3.333 dividido por 6, aí você vai fazer aqui a continha, vai dar 5, 30, está faltando 3, abaixo 3, vai dar 5, vai faltar 3, abaixo 3, vai dar 5, resto 3, então, vai dar, né, 555, e o resto, seria 3, feita a continha, você vai escrever a palavra, resposta, você não vai acreditar, o resto, vai te dar a resposta, qual é o resto aqui, 3, então, significa, que a resposta, é a terceira figura, qual é a terceira figura, letra D, marco, V da vitória, e vai, ser feliz, então, família, a parada é essa, o resto, vai te dar, a resposta, beleza, questãozinha de ciclo, também, cai a vera, nas provinhas da Vunés, quem está curtindo, essa aula, dá um grito, quero sentir o termômetro, da galera, dá um grito, eu, 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 e outra coisa, vou lançar um desafio aqui, eu quero like, tá, se não tiver, se essa aula não tiver, muito, 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 muito like, eu não vou liberar o resumo, tá, eu não vou nem enumerar, cara, eu quero quantos likes, cara, o máximo de likes possíveis, então, eu quero like na parada, eu vou olhar, no final da aula, se não tiver, eu não vou liberar o resumo da aula, quer o resumo dessa aula, com todas as minhas anotações, então, cara, senta o dedão no like, e vamos que vamos, se liga na parada, olha aí, sublinhar, para interpretar, método, dois, cinquenta, mas que eu estou ficando doido, vamos embora, cara, falta pouco, vamos embora, rumo à aprovação, em uma sala, há, no total, quarenta pessoas, com as formações, A, B, ou C, apenas, seis delas, tem exatamente as três formações, e se tratando de pessoas, com exatamente duas, sabe-se que somente oito, tem as formações, A e B, somente dois, tem as formações, B e C, e somente quatro, tem as formações, A e C, Sabe-se que o número de pessoas, com apenas, com apenas, a formação B, é igual, ao número de pessoas, com apenas, a formação C, e se nela, há exatamente, trinta e quatro pessoas, com a formação A, então, é verdade, que o número de pessoas, que o número de pessoas, com a formação B, supera o número de pessoas, com a formação C, em, então família, pelas características, essa é uma questão, que envolve, a ideia de conjuntos, sempre que você se deparar, com uma questão, com a ideia de interseção, conjuntos, e para resolver, esse tipo de questão, para resolver, esse tipo de questão, nós vamos utilizar aqui, a ideia dos diagramas, tá legal? Nós vamos utilizar aqui, os diagramas, então está aqui, três conjuntos, temos aqui, três conjuntos, A, B, e C, e o total, seria quanto? 40, legal, aí a gente começa, sempre pela interseção, esse é o bizu, aí ele fala aqui, seis, deles, tem exatamente, as três formações, então aqui seria seis, aí vamos lá, em ser tratando, de pessoas, com, exatamente, duas formações, então ele está falando aqui, tem uma interpretaçãozinha aqui, essa questão está mal formulada, tá? Ele está querendo dizer, apenas duas formações, ele não foi muito claro ali, tá? Ele está querendo dizer isso, pessoas com somente, com apenas, duas formações, sabe-se que, somente oito, tem as formações, A e B, então é aqui, apenas A e B, oito, seria esse espacinho aqui, somente dois, tem as formações B e C, tá? Quando ele fala B e C ali, é no sentido de, apenas B e C, tá? Senão a questão não teria nem coerência, tá bom? E depois ele fala, que somente quatro, apenas quatro, tem as formações C e A, então, esse espacinho aqui seria quatro, tá legal? Então, é no sentido de, apenas, somente, C e A, tá legal? Porque se você não interpretar nesse sentido, tá, a questão, tá, teria que ser anulada, mas eu coloquei, porque eu achei a questão interessante, beleza? Sabe-se também que o número de pessoas com apenas a formação B, é igual ao número de pessoas com apenas a formação C, então, se aqui é X, aqui também é X, e que há exatamente 34 pessoas com a formação A, então, 34 é isso tudo aqui, só que já tem gente ali na tua festa, tem quantas pessoas ali dentro? Ó, 6 mais 4, 10, né? 10 mais 8, 18, 34, menos 18, vai dar 16, 34 menos 18, vai dar 16, agora sim, a gente vai matar a questão, se eu somar essa galera toda, tem que dar quanto? 40, só que malandramente, para não ficar somando um a um, eu já sei que o conjunto A, que o conjunto A, que é isso tudo aqui, tem quanto? 34, então, eu já economizo tempo, então, na hora que somar, é só eu colocar ali, 34, mais X, ó, mais X, mais 2, mais X, isso tem que ser igual a quanto? 40, olha como eu ganhei tempo, vai ficar 2X mais 36, é igual a 40, 2X é igual, 40 menos 36, vai dar 4, 4, dividido por 2, vai dar 2, então, X é igual a 2, só que ele está perguntando o que na questão, o B supera o C, então, vamos lá, eu tenho que achar aqui, a quantidade do B, e tem que achar a quantidade do C, então, olhando ali, vou substituir, obviamente, o X, o X vale 2, é isso, o X vale 2, então, aqui é 2, e aqui é 2, então, vamos lá, o B, o B é isso tudo aqui, então, se eu somar ali, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 8, 18, então, o B tem 18, se eu somar o C, o C, é isso tudo aqui, o C é isso tudo ali, vamos lá, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 4, 14, então, 18 menos 14, vai dar 4, gabarito, letra B, marcar o V da vitória, e vai ser feliz, então, questãozinha de conjunto, quando cai na Vunesp, né, o cara, complica um pouquinho, questãozinha também, muito boa, para cair na sua prova, vamos lá, sublinhar, para interpretar, método, 2, 50, no almoxarifado, de uma empresa, o número de resmas de papel colorido, corresponde a 12% do número de papel branco, de resmas de papel branco, após a compra de 40, Marcão, não aguento mais, chora não, bebê, vem comigo, após a compra, de 40 resmas de papel branco, e 70 de colorido, o número de resmas de papel branco, excede o número de resmas, de papel colorido, em 586, após a compra, a soma das resmas de papel branco, com a colorido, é igual a, então, isso aqui é um probleminha, clássico de Bunespe, envolvendo equações, com certeza, a gente vai montar aqui, algumas equações, e para resolver um probleminha, que envolve equações, nós vamos utilizar aqui, a técnica TTE, o que significa TTE, transformando textos em equações, então, vai rolar aqui, uma interpretação, então, vamos lá, temos aqui, colorido, colorido, que eu vou chamar de C, e temos aqui, as resmas, na cor branca, que eu vou chamar de B, aí eu vou começar a interpretar aqui, começando a interpretação, colorido, corresponde a 12% do branco, ou seja, C é igual a 0,12B, ó, já estou vendo as carinhas aí, hein, está fazendo o biquinho, o que é 0,12, pelo amor de Deus, hein, essa altura do campeonato, você fazendo o biquinho, olha a malcriação, ó, 12% é 12 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,12, bebê, cuidado, hein, provinha é domingo, vou orar por você, hein, vamos lá, após a compra de 40 do branco, então, passou a C, B, mais 40, mais 70 do colorido, então, passou a ser C, mais 70, o que aconteceu? O branco, excedeu, o colorido, em 800, em 500, perdão, em 586, exceder, é a mesma coisa que diferença, então, o branco, que é B, mais 40, menos o colorido, vai ficar menos C, menos 70, isso aí tem que dar 586, tá, exceder, é sinônimo de diferença, então, o branco, menos o colorido, tem que dar 586, aí eu vou juntar letra com letra, e número com número, então, organizando aqui a bagunça, teríamos, B, menos C, 40, menos 70, vai dar menos 30, Sambô, Sambarilov, isso, isso é igual a 586, resolvendo ali o pagode, teríamos B, menos C, igual a 586, mais 30, que vai dar 616, zero trauma, só que agora, eu vou usar essa informação aqui, ó, o C, é igual a 0,12, 0,12 B, então, vou usar aqui, o método da substituição, vai ficar B, menos 0,12 B, é igual a 616, então, pense em dinheiro, mas que eu não sei fazer essas continhas não, vamos pensar em dinheiro, ó, 1 real, ó, aqui é 1 B, tá, quando não tem nada, tá subtendido que é 1, então, pense em dinheiro, 1 real, esquece a letra, 1 real, menos 12 centavos, pô, todo mundo gosta de dinheiro, né, pô, o marcante ficou fácil, 1 real, menos 12 centavos, vai dar 88 centavos, então, B, menos 0,12, B, vai dar 0,88 B, pô, marcão, peguei, gostei dessa parada, legal, então, B vai ser igual a 616, dividido por 0,88, repete aí na sua casa, vírgula embaixo, 0 em cima, então, se eu tirar, os dois zerinhos de cima, para compensar, eu tenho que acrescentar, quer dizer, se eu tirar dois zerinhos de baixo, para compensar, eu tenho que acrescentar dois zerinhos em cima, então, fazendo ali a continha, tem que estar em dia, isso daí vai dar 700, vai dar 700, então, então, B vale 700, então, se o B vale 700, se eu somar aqui, B mais 40, B vale 700, então, se eu somar aqui, B mais 40, vai dar 740, agora, o C é 0,12B, 0,12, vezes 700, isso daí vai dar 84, isso daí vai dar 84, então, o C, ó, o C, vou até colocar de outra cor, vale quanto? 84, só que aqui é C mais 70, então, 84, 84, mais 70, vai dar 154, vai dar 154, aí, Sambarilov, 740, mais 154, vai dar 894, gabarito, letra, é, com certeza, vai cair uma dessa na tua prova, pode ter certeza disso, problemas envolvendo equações, vai cair uma dessa, na tua prova, mas vamos lá, tem mais pagode aí, Marcão? tem, vamos que vamos, sublinhar para interpretar, método, 250 neles, ó, em uma empresa, 30% dos funcionários, tem idade superior a 60 anos, e entre eles, 20% está de licença médica, dos demais funcionários, apenas 6, estão de licença médica, o que corresponde a 4% do total de funcionários dessa empresa, o número de funcionários com idade superior a 60 anos, que estão de licença médica, que estão de licença médica é, então, olhando aqui a questão, né, essa é uma questão sobre porcentagem, pô, estava demorando, hein, Marcão? Beleza, é uma questão sobre porcentagem, é só você olhar aqui, vários dados percentuais, então, é uma questão de porcentagem, para resolver essa questão de porcentagem, para resolver essa questão de porcentagem, qual é o bizu? Vamos utilizar aqui a técnica da ramificação, técnica da ramificação, ramificar para organizar, mas antes disso, eu vou fazer uma regrinha de 3, vou fazer uma regrinha de 3, meia bomba aqui, para achar o total, ele fala o seguinte aqui no problema, 2 demais, apenas 6, estão de licença médica, o que corresponde a palavra mágica, 4% do total, então, 4% do total, equivale a quanto? 6, 100%, equivale a quanto? A X, acabou, cruzou, multiplicou, 4X igual a 600, X vai ser igual a 600, dividido por 4, X igual a 150, então, o que significa esses 150? O total, se eu tenho o total, eu tenho tudo, vou ramificar aqui, tem a galera com idade superior a 60, e tem a galera com idade igual ou inferior a 60, aí ele fala que 30% tem idade superior, então 30% de quanto? de 150, como é que eu faço essa continha aqui? já ensinei isso para você em outros carnavais, corta dois zeros, e multiplica o que sobrou, 3 vezes 15 vai dar quanto? 45, 3 vezes 15 vai dar 45, então, de 150, 45, tem idade superior a 60 anos, só que essa galera aqui, superior a 60 anos, tem uma galera que está de licença, e tem uma galera que não está de licença, ramificar para organizar, ele quer saber, exatamente, a galera que está de licença, e isso corresponde a 20%, então, eu vou pegar aqui, 20% de quanto? de 45, como é que eu faço aquela quantia ali? 20% de 45, multiplica tudo, como não tem dois zeros para cortar, multiplica tudo, vai dar 900, e volta duas casas, então, voltando duas casas, daria 9, então, 20% de 45, é quanto? 9, olhando ali, as opções, gabarito, letra B, letra B de, beleza Marcão, entendi, essa parada, então família, quando é que você vai usar a técnica da ramificação? quando você tiver um probleminha, né, probleminha de porcentagem, com muitas informações, porque quando você ramifica, você organiza, legal? E para fechar a nossa revisão, né, não poderia deixar de ter uma questãozinha de geometria, então vamos lá, sublinhar para interpretar, método 250 neles, ó, um ponto P está sobre a metade do lado AD de um quadrado, um ponto Q está sobre o lado AB desse quadrado, de maneira que AQ é igual a 1 centímetro, sabendo que a área do triângulo CDP é 9, a área do quadrilátero APCQ, então ele está querendo a área desse cara aqui, ó, é, então família, vamos lá, deixa até eu sair daqui, porque ficou em cima, estamos diante de uma questão de geometria plana, assunto áreas, beleza? para resolver essa questão de geometria plana, não vou ficar romantizando aqui não, tá, tem que saber, tem que decorar as fórmulas, né, nesse caso aqui, o aluno teria que saber a fórmula da área do quadrado e a fórmula da área do triângulo, então vamos lá, ele falou que esse P é a metade de AD, então, se aqui for X, aqui é X, então qual é a conclusão que eu chego? Que o lado do quadrado vale 2X, só que o quadrado, ele possui o quê? Todos os lados iguais, só que ele falou no probleminha que a área desse triângulo, ó, que eu vou acender aqui, ó, ó, C, ó, C, DP, é 9 centímetros quadrados, como é que eu acho a área do triângulo? É base vezes altura, então vai ficar X vezes 2X, base vezes altura sobre 2, então isso daqui tem que ser igual a 9, aí eu vou passar o facão aqui, ou, ou, vai ficar X vezes X, vai dar X ao quadrado, isso tem que ser igual a 9, X vai ser igual a raiz quadrada de 9, X vai ser igual a 3, marcou mais ou menos 3, mas não pode ser negativo, né? Então eu já descobri o valor do X, então eu já matei a questão, se o X vale 3, ó, aqui é 3, aqui é 3, e aqui é 6, aqui é 6, aqui vale 1, aqui vale 1, então 6 menos 1 vai dar 5, aí eu consigo matar a questão, vou chamar aqui de área 1, vou chamar aqui de área 2, e vou chamar aqui de área 3, quem é a área 2? A área 2, ó, vai ser a área do quadrado, que é a área total, menos a área 1 e a área 3, então vamos lá, área total, seria a área do quadrado, como é que a gente acha a área do quadrado? É lado ao quadrado, então 6 ao quadrado, vai dar 36, então seria 36 centímetros quadrados, agora eu vou encontrar a área 1, a área 1 é um triângulo, é base, ó, área 1, é base, que é 6, vezes altura, que é 5 sobre 2, base vezes altura sobre 2, pô, pô, 3 vezes 5 vai dar 15, pô Marcão, tá bem à vontade, tu tá bem à vontade aí na geometria, legal, ó, área 3, ó, área 3 eu já tenho, né, é 9, 9 centímetros quadrados, então a área 2, que é a área que eu tô procurando, vai ser a área total, que é a área do quadrado, 36, menos, menos, 2, quanto? A área 1 com a área 3, 15 mais 9, vai dar 24, não é isso? 36, menos 24, vai dar 12, então a área do quadrilátero, é 12 centímetros quadrados, gabarito letra E, e essa foi a nossa última questãozinha, Marcão, não acredito, que essa aula acabou, então família, vamos lá, finalizamos aqui a nossa revisão final, né, de coração, muito obrigado aí, pela presença de todos, eu sei que uma galera ainda vai assistir, fiz essa revisão com muito carinho pra vocês, tenho certeza, que a maior parte da prova vai estar aqui, deixei vocês de cara pro gol, literalmente, mas eu tenho um presentinho pra você, quer o resumo dessa aula? Com todas as minhas anotações? Sim ou não? Vou até molhar aqui a palavra, sim ou não? Quer o resumo? Com todas as minhas anotações? Então cara, senta o dedão no like aí, eu quero ver like nessa parada, senta o dedão no like, tá? Eu não vou nem colocar aqui o valor que eu quero, quero ver se você vai, se você vai dar o like aí, que eu vou liberar pra você o resumo, tá? Então faz uma coisa, entra no grupo, depois eu vou ver, entra no grupo, fica lá no grupo VIP do TJ, a Suelen vai colocar aí, a Suelen ou o Júnior, entra que eu vou dar uma olhada, pra liberar o resumo pra vocês, então já senta o dedão no like, que eu quero ver like nessa parada, se tiver like, uma certa quantidade de likes, eu libero pra você o resumo, legal? Olha a malcriação, hein? E pra você, agora o recado é pra você, pô Marcão, eu vou fazer a prova de julho, né? Pro interior, essa daí eu só tô fazendo pra pegar uma experiência, pô, tem algum curso, pra eu me preparar, né? Pra chegar grandão, na prova de julho? Tem, tem sim, é o nosso curso específico pro TJ, é o curso completo, ele tá com seis bônus, e é a ponte para o seu sucesso, é o que você precisa pra acertar 80% ou mais das questões do TJ São Paulo, tá? Oferecemos aí o que você precisa pra decolar, tá? E o valor já tá aqui, ó, continha de padaria, se somarmos aqui, tudo o que oferecemos, né? Seu curso sairia por mais de mil reais, mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 30, de 30 e 72, beleza? Pô Marcão, queria aprender mais macetes iguais a esse, queria me preparar de verdade pro próximo concurso, então tá aí, faça o seu investimento, que vai valer a pena, pode ter certeza disso, o Júnior tá colocando aí o link, no chat, e colocamos também aqui, na descrição do vídeo, beleza? E, cara, a mensagem que eu deixo, né? A mensagem que eu deixo, lembre-se, que o estudo, é a estrada que levará você, onde deseja chegar, onde deseja chegar, lembre-se, que o estudo, é a estrada, que levará você, onde deseja chegar, então, a gente que veio de família humilde, a única maneira de mudar, é através da educação, legal? Eu sei que a gente vive num país um pouco retrógrado, que é difícil, né? aumentar o nível de consciência, eu sei que é difícil, mas, cara, a única maneira de você mudar, é investindo na educação, né? Tem um bordão aí, né? Investir em educação, rendem os maiores juros, e é verdade, imagina você passando para o TJ, com certeza você vai pagar o curso, né? E vai sobrar aí, maior dinheirão para você, e tudo muda, né? As suas amizades, você já vai pensar em fazer um concurso para analista, vai fazer uma faculdade, ciclo de amizade é outro, vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você e para a tua família, então, é o que a gente sempre fala, não é um gasto, é um investimento, beleza? Um forte abraço, boa prova, e vamos juntos nessa, insista, insista e não desista, matemática é o quê? Para passar. Valeu família, tamo junto, abração.